Não sei se você sabia, mas quando você se torna mãe, você ganha um roteiro do que vai dizer. Tá levando um casaco? Vai esfriar, hein? Tudo sou eu nessa casa. Se você não guardar, vai pro lixo. Vou contar até três. Só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. É verdade, mamãe. Só não esqueci de você. Parabéns! Tchau, tchau.